O risco lado vai citar dos troncos Saca que força, você tá de posible Jalo que elas trabalham, só pra maia Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só pra que pare, só pra que o ragu 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 Soga-tua Rua Sally Soga-tua Rua Desmaragano jurisdictions lacan-tua Rua Saca-tua Rua O som do beat, me visita aí, eu não confio Seu falu, seu falu, seu falu, eu tenho a voz Vai botar, 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 vai botar Vai botar chapado, chapado, eu fio O espelhado vai ser na gostosinha Cê tá com fruta, cê tá no cacete Mas o que nessa paella é só pô, vai assim Parecia ter pensado em tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor